Fala galera, você é o Visual Rapid Tutors e bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês aí como você pode fazer o rastreio de uma encomenda que foi enviado pela transportadora DBA Express. Se você tem uma encomenda nessa transportadora e não sabe como fazer o rastreio, vou te mostrar como é muito simples e bem rápido, certo? Para que você possa fazer isso, primeiramente você vai entrar aí no site da transportadora, que é dbaexpress.com.br, certo? Assim que você entrar no site, já vai te dar essas duas opções e aqui você vai selecionar a primeira em rastreio a sua encomenda. Assim que você pressionar sobre, vai aparecer essa outra área para você, pedindo para você informar o seu CPF ou CNPJ. Você vai inserir aqui o documento que está cadastrado na conta que você fez a compra, beleza? Então no meu caso foi o CPF, vou colocar aqui o CPF e vou vir aqui em não sou um robô e vamos vir em rastrear. Agora aqui ele vai aparecer todos os seus pedidos que estão nessa transportadora, no meu caso eu tenho dois pedidos. E para você ver mais detalhes dela, é só você clicar aqui no botão detalhar logo na frente, beleza? Assim que você pressionar sobre detalhar, vai aparecer aqui para você os detalhes do envio e alguns dados seu e da transportadora no lado direito. No caso aqui, o que você vai ver mesmo é do lado esquerdo o detalhe do envio, como que está a situação do seu pedido. No caso aqui, no dia 5 do meu foi gerado a remessa, no dia 5 ainda ele foi recebido na transportadora, no dia 6 foi consolidado e no dia 6 ele foi enviado para a cidade de destino, beleza? Então, assim que tiver novas atualizações, você pode entrar e ele ficar em detalhes do envio, ok? Bom, como você pode ver, é muito simples e fácil que está fazendo rastreio na DBA Express. Espero que o vídeo tenha sido útil para você. Lembrando que se o vídeo tirou suas dúvidas, não esquece de deixar o like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. E caso tenha ficado alguma dúvida, deixe um comentário abaixo, beleza? Bom, galera, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.